Olá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido de um advogado para suspender na Paraíba a exigência da comprovação da vacinação contra a Covid-19 para entrada em órgãos públicos estaduais, além de bares, casas de shows e outros estabelecimentos similares. O presidente lembrou que o Supremo Tribunal Federal possui diversos julgados recentes no sentido da validade da política de vacinação obrigatória. Para o ministro, a medida se justifica no contexto de proteção da saúde das pessoas. Por conta do aumento significativo de pessoas imunizadas contra a Covid-19, a terceira turma entendeu ser possível a retomada gradual do regime fechado nas prisões civis por dívida alimentícia, como forma de obrigar o devedor a pagar o débito e, com isso, proteger os interesses de crianças e adolescentes. O relator, ministro Moura Ribeiro, alertou que os alimentandos foram os grandes prejudicados, pois ficaram por muito tempo esperando essa mudança de cenário sem receber as verbas essenciais para uma sobrevivência digna. E o ministro Sebastião Rei Júnior negou o pedido de revogação da prisão preventiva do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, denunciado por corrupção passiva no âmbito da Operação Ponto Final, que apurou o suposto esquema de corrupção na área de transportes do Estado. O relator afirmou que a gravidade da conduta da organização criminosa, os prejuízos causados pelo esquema, que teria movimentado mais de R$ 5 milhões e a necessidade de garantir a continuidade da ação penal, fundamentam a ordem de prisão. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto